Bom dia. Eu gostei do tom. Olha, olha. Fala outra vez. Bom dia. Bom dia. Esse tom é triunfante como o rimen quando diz Eu tenho a força. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amor. Tadinho do inglês. Tinha tentado tudo com mulheres do mundo inteiro. Tudo. Com francesas, inglesas, americanas, norueguesas. Tinha mulheres, mulheres de lugares que eu nunca ouvi falar. Nada. Gastou uma grana preta, nada. Ninguém conseguia resolver o problema dele. Me passa um chazinho, Pedro. Sucesso. Aí chegou a Brasileirona e tudo. Modestamente. Obrigada. Sucesso total. Doura aqui, Rebeca. Dói aqui. O inglês me beijou tanto, tanto, que estou com essa parte doce aqui quase fora do lugar. Desculpe interromper essa dissertação tão romântica, tão linda, com alguma coisa prosaica. Você trouxe o cheque? Eu não tive coragem. Você... Você não teve coragem do quê? De pedir o cheque pro inglês. Eu não tive. Re, eu ia pedir. Pê, eu ia pedir, juro. Noura... Eu ia, mas... As palavras não saiam da minha boca. Pô, gente, o que que eu posso fazer? Eu não nasci pra isso, não. E o Noura? Pô, meu Deus, o que que eu tinha que ter aceitado esse acordo com vocês? Ou se arrependimento matasse? Seu Ricardo, a Leonora Lamar é... É ótima. Em todos os sentidos. Do jeito que você está falando da Leonora, parece que bastou uma só noite pra você tirar a bebê da cabeça. Imagina, Ricardo. Também não é assim, não. Mas seria bom que a Rebeca, pelo menos, fosse tão desinteressada como a Leonora. Você sabe que a Leonora acreditou piamente em todas aquelas mentiras que eu inventei sobre o Sir Edward. Cara, porque até com remorso você está mentindo por uma pessoa tão... Tão assim como ela é. Mas você também está romantizando demais esse seu encontro com a Leonora, não é? O detetive já tinha prevenido a gente. Elas estão sendo despejadas. Portanto, a Leonora tinha que fazer o melhor para conseguir um cheque desse Sir Edward. Não, foi até isso que me impressionou mais. É que ela não pediu nada. Olha que eu dei todas as dicas e ela não pediu. Bom, então elas devem já estar no olho da rua. Não, isso não pode acontecer. Não pode, já deve ter acontecido, Aparício. O detetive disse, ele disse que hoje era o prazo fatal para elas pagarem na justiça os três meses de aluguel atrasado. Bom, dinheiro elas não vão ter de onde tirar. Sim. Mas eu não quero que aquelas três vão para a rua de jeito nenhum. O que é que você vai fazer? Eu vou comprar a cobertura delas. Comprar? Mas comprar para quê? Porque assim, em vez de três namoradas apenas, eu vou ter também três inquilinas que vão depender de mim. Esses prazeres, pelo menos, o dinheiro nos dá. Aqui, Aparício Varela. Eu quero os meus advogados aqui na sala imediatamente. Isso, mas você tá maluco? Só agora que você percebeu. Sassassaricando. Isso, vai. Isso, vai. Isso, vai. Isso, vai. Isso, vai.